Agora vamos a um vídeo rápido e sem enrolação com muitos exemplos para responder uma pergunta frequente aqui no mundo dos requisitos. Será que requisitos de tempo são sempre não funcionais? A resposta é não, nem sempre. Por quê? Se eles estiverem relacionados ao negócio, então eles são funcionais. Vamos ao primeiro exemplo. Se um carro de aplicativo demorar mais de 20 minutos para chegar, o usuário terá que pedir outro, aquele pedido de corrida então está cancelado. Como está relacionado ao negócio, é um requisito funcional. O ideal é que você dê um pause aqui e treine você mesmo para a gente depois conferir com os meus comentários. Vamos ao segundo ponto. O pedido de delivery do restaurante só pode ser feito das 8 às 17 horas. Está relacionado ao negócio, ao horário do restaurante. Então, é um requisito também funcional. O terceiro exemplo está aqui. O sistema deve funcionar 24 horas por dia. Então, como está falando do sistema, da sua restrição, que na verdade é um ponto bom, que é um funcionamento amplo, nós temos requisito não funcional. O quarto exemplo, consultas não podem ser marcadas no horário de almoço do médico. Olha aqui uma questão do negócio relacionada ao almoço do médico. Então, requisito funcional. Vamos ao gabarito. Acertamos tudo, hein, pessoal? Bem fácil pensar desse modo que eu ensinei para vocês. Agora, mais duas questões um pouquinho mais difíceis e a gente vai explicar o resultado e também comentar sobre elas. O primeiro exemplo, a primeira questão, informa. Olha só. O resultado de uma busca não pode ultrapassar um segundo para ser entregue. Então, como está relacionado ao sistema? Na verdade, é o sistema como um todo e não a um item de negócio. Então, é não funcional. O segundo ponto, um pouquinho mais difícil, nós vamos lá. Vamos testar aqui e verificar. O sistema deve fazer registro dos pagamentos autorizados via cartão de crédito em 24 horas, mesmo com falhas de energia ou de dispositivo. Então, nós temos aqui uma autorização que pode demorar 24 horas. É o tempo máximo. Então, está relacionado ao negócio? Está, mas nem tanto. É relacionado ao sistema como um todo e também verificando a questão de falhas. Que o sistema, operando com falhas, vai tentar novamente até dar certo nesse limite de 24 horas. Eu tenho que ter mecanismos de verificação de energia, como no breaks. Então, isso está relacionado à parte não funcional. Então, o cartão de crédito aqui é um meio de pagamento. É um pouquinho do negócio, mas abrange muito mais do que isso. É um log do sistema. E verificação de falhas. Aí, deixa mais claro ainda que é a parte não funcional. Vamos ao gabarito. Então, nós temos esse não funcional aqui e outro não funcional. Espero ter ajudado. Dê o seu like. Até o próximo vídeo. Um abraço.